Olha só pessoal, que oportunidade de ouro que eu quero trazer pra vocês aqui. Pekids pessoal, essa é a nossa marca aqui. O telefone diretamente que eu passo pra vocês tá aqui, eu tinha até esquecido. 81 Pernambuco, 9 da frente, 93, 94, 90 e 47. Pessoal, 15 reais aqui o blazinho, olha só que coisa mais linda. Show de bola. Um detalhe hein, brusinhas aqui, 7 reais no fio 30, é, agudão, fio 31, show de bola aqui, muito legal. Olha só, tem um look, temos aquele azulzinho, temos esse também aqui, muito legal mesmo. Olha só que legal, vem pra cá. Tem várias estampas diferenciadas, como vocês estão observando, estão pegando aqui né. Deixa eu abrir um pouco aqui, pra ficar bem legal pra gente ter ideia. Olha só, várias estampas diferentes. E tamanhos diferentes também pessoal aqui. E o blazinho aqui continua fazendo o maior sucesso esse blazinho. Olha só, apenas 15 reais, olha só que bonito. Tá vendo, que show. Pessoal, a gente tem uma infinidade enorme aqui. Lembrando, a gente faz funções transportadoras. É, e outros canais mais. Basta vocês mandarem um oi e ligarem pra gente aqui, que a gente faz acontecer. Temos também essa sainha aqui, que é show. Muito show, é só ligar pra gente aqui pra gente fazer acontecer, viu. Pessoal, olha só. Regata, né. Olha só, que legal. Pronto, então é isso. Olha só o blazinho ali. Tá vendo que legal? O nosso contato é esse aqui, olha só. P-Kids pessoal, 81 Pernambuco, nove na frente, 93, 94, 90 e 47. Calçador Miguel Arraio, Setor Verde, Rua O. O banco aqui é o 94 e 95, tá bom? Então é isso. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estive através desse canal, pra ligar o cara dos nossos fornecedores. Leve esse link pra quem tá começando. Montar sua loja, ganhar seu dinheiro e, é claro, ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Calçador Miguel Arraio, Setor Verde, Santa Cruz do Caparibia, Cidade e o interior do meu Pernambuco. Olha só que coisa mais linda aqui. Sempre meto um show, rapaz.